Música Dessa vez o Sabores da Terra veio parar em Águas de Lindóia Aqui no Circuito das Águas É a nossa quinta edição, nossa quinta cidade E nós estamos fazendo uma festa linda para a população aqui E para cá, para Águas de Lindóia, nós trouxemos várias novidades Nós temos o chefe Ivan Aschka, que está com uma barraca de comida Um árabe meio caipira Nós temos o Fernando do Masterchef Que está com uma barraca de comida oriental Com guiosa, com bifum Nós temos a Mariana, que ganhou o que seja doce também E está ali na barraca do Café Marrocos com doces Nós temos o Rei do Joelho, com uma máquina incrível Uma coisa de Professor Pardal, com o joelho girando Nós temos o Bacon, que é amor, é vida Porções de Bacon Chopes diferenciados dos várias cervejarias artesinais Chope que é feito na hora com pimenta Com sabor de canela Tem chopes interessantes Tem espetinho, tem massa Tem linguiça Agora, por exemplo, nós temos o Classical Queen Participando com um show lindo A população em peso aqui, na nossa arena Vendo o único grupo de cover do Queen Que é homologado pela banda na Inglaterra É o único do Brasil, está no site da banda E uma marca registrada dos Sabores da Terra é ter aulas Aulas abertas para o público, para a população, de graça Nós tivemos o chefe Eric Alçaro fazendo paeja caipira Nós tivemos o Ivan Aschka ensinando a cafta caipira dele E tivemos uma aula muito legal também com o Fernando Mostrando como se faz o guioza Fazendo como ele faz a massa Então isso é aberto, é para a população A população participa E isso que nós queremos Gastronomia acessível para a população Valorizando os sabores da terra E os talentos de cada terra É isso que nós temos O estado de Goiás, meu pai pode estar na mão Vou passar com o pão domingo e as minhas sombranças Vou arrepender a viola, nas rei e o chão boiando Vou fazer a retirada e despedir dos palestrãs Pra ver se eu já vou embora, que foi essa me chamando Vou fazer a retirada e despedir dos palestrãs